A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 11 versículos 5 a 13 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia noite e lhe disser amigo empresta-me três pães, porque o amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer, e se o outro responder lá de dentro não me incomodes, já tranquei a porta, os meus filhos e eu já estamos deitados, não posso levantar-me para te dar os pães, eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dar-os porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará o que for necessário, portanto eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto, pois quem pede recebe, quem procura encontra e para quem bate se abrirá, será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe lhe dará uma cobra, ou ainda se pedir um ovo lhe dará um escorpião, ora se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Querido irmão, querida irmã, depois de nos ensinar a oração mais importante, mais bonita e mais completa, que é a do Pai Nosso, Jesus começa a ensinar-nos a respeito da qualidade da nossa oração e toca num ponto que é muito importante, a insistência na oração. Pode ocorrer que fazendo algum pedido a Deus, nos venha por circunstâncias uma impressão de não sermos ouvidos. O Senhor quer que aprendamos, Deus sempre ouve a nossa oração. Eu lhes digo com muita força e com muita convicção no coração, Deus sempre ouve a nossa oração. O seu modo de atender-nos pode ser diferente daquele que está na nossa cabeça. Nós podemos imaginar que Deus vai nos atender do jeito e na hora em que nós pensarmos. Quando Deus é muito mais sábio, muito mais inteligente do que nós. Sabe o que é melhor, no momento adequado, que é melhor para a nossa salvação, para a nossa realização, para a nossa felicidade. Deus nos conhece, sabe quem nós somos. Por isso, a coragem de pedir com insistência. Não ter medo de bater a porta do coração de Deus. Com as necessidades que nós temos, ter a liberdade para aproximar-nos dele. Seja qual for a forma da nossa oração. Especialmente aquela oração que é feita com espontaneidade, com simplicidade, com abertura de alma. Continuemos, com a graça de Deus, nessa verdadeira escola de oração que está no Evangelho de São Lucas. É palavra de vida eterna. É a palavra de vida eterna. Legenda Adriana Zanotto